É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar de cabelos, a Karen veio assim ó, preparada né Karen? Vim preparada com o kit que a gente já apresentou né Karen, mas que muita gente me pediu para que mostrasse eles de novo, toda a história de como é que eles funcionam, para que é A coisa para cabelo sempre é bem vinda, não é Karen? Na realidade a gente tem quedas de cabelo durante o ano né Karen, a gente acaba tendo, por sazonalidade, por hormônios, estresse, então a gente resolveu mostrar um pouquinho de novo de todos os produtos que a gente tem, para isso, a gente começa sempre Esse é o aplicador Karen, esse é o aplicador do pré-shampoo, por que um pré-shampoo? Porque ele tem que trabalhar antes do shampoo, para limpar o nosso couro cabeludo e deixar o shampoo poder agir Ah, mas isso é na hora do banho que passa ou? Meia hora antes do banho Ah, passa antes no couro cabeludo Passa antes, tem esses aplicadores aqui que vai passar no couro cabeludo Ah, que interessante, tu passa como um pente Como um pente, ele já faz uma massagem no couro cabeludo ativando a circulação Tá Tá, então depois do pré-shampoo a gente diz o shampoo, mas precisa lavar todos os dias? Não, Karen Então, isso aqui, o pré-shampoo e o shampoo, são os dias que se lava o cabelo Tá Pode ser duas vezes por semana, pode ser gente que nem eu que lava todos os dias Pode ser quem lava um dia sim, um dia não, não tem problema Esse shampoo anti-queda, ele tem extrato de jamborandia e óleo essencial de alecrim Ai, que maravilha O que melhora todo o couro, melhora toda a vascularização e faz com que o bulbo funcione melhor Terminando de passar todos os dias Ai, este aqui sim, é todos os dias, o minoxidão Tá, então esse aqui não tem nada a ver Esse é quando lavar o cabelo Esse aí não é aquele que o Pedro pediu pra ti pra passar na barba Exatamente Que funcionou muito bem Exatamente esse Então, pode ser aplicado na barba porque ele é pra crescer pelo cabelo, né Esse tem que ser aplicado todos os dias, Karen E esse tem que ficar no couro cabeludo por oito horas Então, ah, eu vou lavar o cabelo amanhã de manhã Então eu passo de noite antes de dormir Tenho aquelas oito horas e posso lavar o cabelo no outro dia de manhã Maravilhoso Ele é com jato Então é só aplicar um jatinho E consegue massagear o couro cabeludo e tem que deixar agir Eu não lavo o cabelo todos os dias Não interessa Então, esse aqui tem que ser aplicado todos os dias, tá E realmente, eu tenho uma prova de que eu fui Sim, tu não é a cara que usou Eu tive a quimioterapia, perdi todos os cabelos Vocês me viam ano passado com a peruca Depois foram me vendo que o cabelo tá crescendo E podem ver E é impressionante como tá farto o teu cabelo Ele tá muito farto, né Além desse, eu uso aquele pra escurecer o cabelo Então, aos pouquinhos que também tá funcionando A gente tá fazendo o teste, foi muito legal Que é o Greyverse Tá Então, esse aqui é um tônico de minoxidil Tá Ativado Por que ativado? Porque a gente colocou mais óleo essencial dentro dele Então, a gente conseguiu melhorar o minoxidil Claro Com tudo que a matéria pura faz Ele pode ser aplicado Tanto no cabelo, quanto na barba Barba Então, por isso que o Pedro nos pediu E o Pedro aplica em barba Não, e ele me disse assim Gente, é muito importante a gente ter esses feedbacks Porque o Pedro me disse que teve, assim, um resultado incrível Funcionou muito legal E funciona E agora É a tua queridinha Nossa estrela aqui Porque, gente, esse produto aqui Quando a Karen me apresentou ele Eu precisava muito de brilho no cabelo Trazer um vício de novo pro cabelo Porque eu tive uma quebra química E foi, assim, excepcional, Karen Ela é uma máscara cabelada Eu uso direto E é impressionante com gordura Porque tu usa bem pouquinho Já faz um efeito maravilhoso Tu não precisa usar muito Isso que a gente sempre explica É uma máscara capilar Ela não precisa ser posta como um creme Assim, encher a mão Não Bem pelo contrário Um pouquinho que a gente coloque na mão Ela já tem uma boa espalhabilidade Já faz uma diferença Ela pode ser usada todas as vezes que vai lavar o cabelo Então, lavar o cabelo Deixa ela no cabelo Depois retira, né? Ou ela pode ser usada também de 15 em 15 dias É, eu vou dizer Hoje, antes eu usava sempre que lavava o cabelo Eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não Hoje eu uso uma vez por semana E dá um efeito muito bom E dá um efeito maravilhoso E aí dá o brilho Ele dá um volume Assim, um volume adequado Não, a impressão que tu tem Sabe, assim Eu nem sei se eu vou dizer a expressão certa Mas parece que o cabelo tá com sede E ele hidrata Hidrata o cabelo Essa é a sensação que eu tenho Porque ela tem hemiscolano, né? Então ela faz exatamente isso Ela dá uma hidratação extra pro cabelo É maravilhosa E ele fica com mais vida Fica mais bonito Então, é um tratamento É como todos os produtos da matéria pura Que a gente, assim, aprova 100% Eu quero deixar também registrado aqui O quanto a matéria pura é carinhosa com seus clientes O quanto eles são atenciosos A Júlia teve um imprevisto Que estava com um problema alérgico E, como sempre, ela socorre com a Karen E a Karen, assim, uma tensão ímpar com ela Ela resolveu o problema dela E esse é um trabalho que a matéria Um trabalho, assim, de amor Que a matéria pura faz com todos os seus clientes, não é? Eu acho que não é porque era a Júlia A gente atende todo mundo desse jeito Quer dizer, vocês são assim Isso faz parte do propósito de vocês Isso faz parte da gente Isso faz parte da gente Os farmacêuticos que trabalham com a gente lá A gente tem esse cuidado ao cliente Por isso que a gente diz Que a matéria pura é muito mais do que uma farmácia de manipulação Porque ali na matéria pura a gente tem orientação E quando se trata de saúde Saúde é um assunto muito sério, não é? E a gente tem que tratar com muita responsabilidade E a gente tem que cuidar E que nem eu disse pra Juli Tu sabe? Eu disse, ó, você passou da minha alçada Vê um alergista Vê e eu te oriento E ela seguiu toda a tua orientação Ela seguiu Karen, tu tinha mais um recadinho pra dar, né? Sim, Karen Porque era importante Sim Semana passada Teve a Consufarma Que é o maior congresso Pra farmácia de manipulação Da América Latina Em São Paulo E veio uma novidade, Karen Super especial Sabe aquele pessoal que usa as canetas pra emagrecer? Agora não precisa mais A gente conseguiu ele Apareceu um ativo novo Chamado Akermate Ele veio pra substituir essas canetas Ele consegue emagrecer Dá uma sensação quatro vezes maior De saciedade Do que a grande maioria dos ativos Hum, que show E ele pode ser ingerido em cápsula E é uma cápsula pequenininha É, eu ia te perguntar qual era a apresentação dele É uma cápsula pequenininha por dia Ele não sai tão caro Porque quem não conhece essas canetas Essas canetas saem bem caras Uma cápsula por dia 30 cápsulas E é mais eficiente Dá 168 reais Meu Deus E a eficiência é igualzinha das canetas E se você quer mais informação É só entrar em contato Por WhatsApp Ou por telefone Com a matéria pura Que alguma farmacêutica Que lhe atender Vai lhe informar Não é? Vai dar todas as explicações Isso aí E falar dos efeitos Duas matérias puras Uma aqui em Porto Alegre Na Cristóvão Colombo Quase esquina com a doutor Timóteo E outra em Carlos Barbosa E outra em Carlos Barbosa